Sua presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a letra da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. PL 2216, de 2015, deputado Glecaon Franco. PL 1264, de 2015, deputado Fábio Avelar. PL 566, de 2015, deputada Laura Serrano. Tem algum requerimento para ser lido hoje? Não, de sexta-feira não. A não ser que... De sexta-feira, teve algum requerimento de sexta da audiência extraordinária da... 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 Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5412, de 2018, em torno único, de autoreia do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, que declara de utilidade pública a Associação Comercial Industrial e de Turismo de Serviços e Agronegócios de Paraguaçu, a CEAP, com sede no município de Paraguaçu. Em votação, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Em discussão, projeto, para discutir, não tendo ninguém inscrito para discussão, encerra-se a discussão, em votação, projeto de lei em processo nominal, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar contra ou em branco. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Sim. Eu voto também? Sim. O deputado Thiago vota sim. Aprovado o projeto. Isso também? Isso não é para aprovar, é só para leitura ou para aprovar também? Para aprovar também, não é? Só que eles não entram em discussão. Já é. Requerimento número 11.172 de 2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, pelo Dia da Indústria, celebrado no dia 25 de maio, autor, deputado Duarte Bechir. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, como se encontram, aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 11.88 de 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que o Estado faça a gestão do Minas Centro, que está fechado desde janeiro de 2018, autoria, deputado, professor Irineu. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1224, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Rubens Menin Teixeira de Souza, presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia e Participações, por seu agraciamento com a Ordem do Mérito Industrial do ano de 2019, concedida pela Confederação Nacional da Indústria. A professora Wendel Mesquita, o autor. Em votação, no requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada, Laura Serrano. Requerimento número... Agora é isso, não é? Requerimento número 1225, de 2019, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Alisson Paulinelli por ter sido agraciado com o título de construtor do progresso do ano de 2019, conferida pela Confederação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG. Autorida por professor Wendel, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada, Laura Serrano. Requerimento 1226, de 2019, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Ricardo Pérez Botelho, diretor-presidente do grupo Energiza, por ter sido agraciado com o título de industrial do ano de 2019, concedido pela Confederação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, autor, deputado, professor Wendel Mesquita, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada, Laura Serrano. Requerimento 1238, de 2019, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, pelas conquistas e contribuições para a classe empresarial e para a sociedade econômica do município, autor, delegada Sheila, deputada, delegada Sheila, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada, Laura Serrano. Requerimento 1242, de 2019, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Tanganyika Artibar, pela conquista do primeiro lugar da vigésima edição de comida de boteco de Belo Horizonte com o prato vegano de boteco. Autor, deputado, sargento Rodrigues. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada, Laura Serrano. É para a declaração de voto, senhor presidente. Com a palavra, para a declaração de voto, deputada, Laura Serrano. Eu só gostaria de ressaltar mais uma vez que a minha posição é contrária a todos os votos de congratulações, não só por ser uma orientação partidária do Novo, mas também por acreditar que os esforços dos trabalhos parlamentares têm que estar focados em ações que gerem mais resultados efetivos para a sociedade. Mas gostaria de deixar aqui a minha admiração e a contribuição que é gerada para a sociedade pelo nosso setor produtivo, setor industrial, a FIENG, o resultado que tem sido gerado também pelo senhor Rubens Menin, Alisson Paulinelli, todos, com o seu trabalho e o seu empenho, têm mostrado que é possível, sim, a gente gerar mais emprego, gerar mais riqueza, o que, inclusive, acaba impactando também no desenvolvimento social do nosso Estado. Obrigada. Em dar água aos deputados se há alguma questão de ordem para ser levantada nesta audiência, não tendo nenhuma questão de ordem, a presidência destina a terceira fase da ordem... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.